O assunto agora é abono salarial. Começam hoje os pagamentos do benefício para quem não tem conta na Caixa. Vamos ao vivo então agora ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata. O abono salarial vai ser pago hoje para mais de 734 mil trabalhadores nascidos em setembro que ainda não tiveram o benefício creditado em conta. O valor do abono varia de R$ 88 a R$ 1.045 e é calculado de acordo com a quantidade de meses trabalhadas no ano base 2019. O saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento da Caixa, em unidades lotéricas e em agências da Caixa Econômica Federal. Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos 5 anos que trabalharam formalmente em 2019 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para consultar se você tem o direito ao abono salarial ou descobrir o valor que será pago pela Caixa, basta entrar no aplicativo da Caixa ou no site da Caixa no endereço caixa.gov.br barra abono salarial. Renata. Obrigada Cláudia pelas suas informações.